Depois de um ano de casamento, a Nicole Balls admitiu o que a Hora da Venenosa já tinha confirmado aqui. A Fabiola falou. É verdade. Um ano de casamento. A relação tá em crise, dona Keira? Estão casados só um ano, né? Casaram em dezembro do ano passado. A Nicole Balls e o Marcelo Bime estão em crise e resolveram dar um tempo. Um tempo no relacionamento. Os dois deixaram de se seguir nas redes sociais. E a Nicole falou ao UOL, a gente se desentendeu, preciso de um tempo pra pensar e pra pensar melhor eu acho que eu tenho que ficar sozinha. A Nicole disse pro UOL. De acordo com amigos próximos do casal, a Nicole estaria incomodada com o comportamento acomodado do marido, do Marcelo. Acomodado? É, acomodado. E vem cobrando pra que ele foque mais no profissional, batalhe mais, que ela acha ele muito encostado. E a Nicole... Pô, louco, encostado assim com essas palavras. Encostado, é. Tipo, não tá... Fogadão? É, fogadão. Não tá afim de nada. E que os dois seguem... O negócio é assim, eles estão dando um tempo, mas estão dando um tempo juntos. Entendi. Você consegue entender isso? Consigo. Eles estão lá em Maceió, numa festa de Réveillon, que era pra ser uma viagem de férias com eles, mas eles estão ali juntos, no mesmo local, porque é um compromisso profissional. Eles já tinham fechado um contrato. Eles têm muitos contratos como casal. Entendi. É um casal que faz bastante jabá. Entendeu? Desde o casamento, eles têm bastante anunciante, bastante gente que banca as coisas pra eles, que patrocinam essas viagens, tudo isso pra eles. E eles já tinham fechado isso antes, então eles têm que estar lá, juntos, naquele local, mesmo estando separados. O Marcelo Bimbi confirmou que eles estão afastados, porque eles precisam de um tempo pra pensar, mas tem essa agenda pra cumprir, né? A Nicole disse que não quer se separar, que ela é uma pessoa que insiste nisso, e os dois estão em crise já faz tempo. A Fabiola já tinha contado aqui. Mas é pouco tempo de casamento pra estar em crise, né? Eles casaram em dezembro do ano passado, tem um casamento badalado, né? A Fabiola contou... Deixa eu só dar as boas-vidas pro pessoal que tá chegando agora com a gente aqui, Hora da Venenosa. Que ela tá falando da vida aqui, ó, da Nicole Bolls e do... Marcelo Bimbi. Do Marcelo Bimbi. Casamento em crise. Dando um tempo. Dando um tempo. Então, eles estão dando um tempo, eles estão juntos lá no Réveillon de Maceió, mas eles estão dando um tempo. É um contrato, por isso que eles estão juntos. E a Fabiola contou que em novembro, no aniversário da Nicole, eles já tinham brigado. Ah, no aniversário. Uma festa. Eles brigaram feio na festa e ele foi embora antes do parabéns. Que isso. Então, assim, a crise já vem, viu? Coisa infantil, viu? É, a crise já vem há algum tempo e agora tem esse tempo aí que eles estão pensando, um pensando, outro pensando do lado, pra ver se volta, se não volta, o que vai acontecer nesse casal. O problema, a maioria dos caras parece que não cresce, né? Fala, ah, quer saber, vou embora no dia do aniversário da moça, deixa parabéns pra... Que isso, deixa pra discutir num outro momento. É, não, e a pessoa fica chateada, né? Se você vai embora antes do parabéns, é pra deixar um recado que você não tá nem aí pra pessoa. Parece de propósito, né? Não, é de propósito. Você não vai embora numa festa da sua mulher antes do parabéns. Você faz isso e você tá dando um recado que você não tá nem aí pra festa. Só se o bolo estiver do meu lado e eu puder furar o dedo ali, aí tudo bem. Do contrário, eu espero cortar a fatia. Eu não vou embora de nenhuma festa antes do bolo. Vou comer o bolo. Você vai embora antes do bolo? Nunca. Nunca ele foi embora. Então assim, é crise e eu não sei se isso vai consertar não, viu? Não sei se vai consertar.